e saudações povo da inclusão vamos que vamos quais são os direitos das pessoas com deficiência no trabalho será que existe alguma proteção especial do trabalhador com deficiência a galera com deficiência tem algum direito específico de adaptação no trabalho como é que ela conversa com empregador para poder garantir aquilo que é dela por direito será que a pessoa com deficiência pode ser demitida por qualquer razão esse é o nosso tema de hoje então fica conosco aqui até o final porque você está no clube dos direitos das pessoas com deficiência tá certo vamos lá então quem tá comigo aqui ao vivo já vai chegando mandando código o Giovanni já fez aqui ó já manda o código tá aqui a Sandra também que veio lá de Cuiabá vamos nessa meu povo para aqueles que não podem me ver tá eu sou um homem branco uso um tupete meio marrento óculos quadrados sem armação hoje eu tô em clima de carnaval aqui com uma camisa polo azul escura atrás de mim tem um quadro com uma balança da justiça é para aqueles que ainda não me conhecem meu nome é Tiago Elton eu sou advogado especialista em direitos dos direitos das pessoas com deficiência e você tá chegando aí de paraquedas pois é você tá no clube dos direitos das pessoas com deficiência o canal que fala tudo sobre os direitos da PCD toda semana a gente traz para vocês aulas ao vivo para que você possa ir aprender né e se proteger e se blindar acerca da política dos seus direitos tá e hoje quem tá comigo aqui também galera ó é o querido Uziel Ferreira intérprete de Libras Uziel faz aí a sua autodescrição aí né para a comunidade que não pode te ver Olá pessoal Olá Elton tudo bom é eu sou Uziel sou intérprete de Libras sou negro da pele clara me considero pardo tenho cabelos me calvo um pouco de barba e estou com uma camisa preta boa live para todos um grande abraço até daqui a pouco show de bola Uziel obrigado aí a gente fica feliz por você trazer a acessibilidade comunicacional aí para galera que não pode nos ouvir mas que pode agora sim nos entender vamos para cima então galera vamos bater esse papo aqui sério sobre os direitos das pessoas com deficiência no trabalho daqui a pouco tem um convidado especial que eu trouxe aqui um grande amigo fera aí né no direito do trabalho nós vamos bater um papo bem legal aqui tá boa noite aí Bruno Leite tá aí conosco Paulo Ricardo um dos inscritos mais hardcore aqui do canal esse não perde nenhuma aula é 100% de presença se eu fizesse chamada aqui tá vamos nessa então a Bruno Leite tá aí também vamos que vamos preparem as dúvidas de vocês podem deixar as dúvidas aí no chat tá bom o Washington tá aí firme e forte o Washington vamos nessa gente olha só sem delongas hoje nós vamos tratar sobre os direitos das pessoas com deficiência no trabalho na aula passada a gente explicou para vocês sobre o laudo o caracterizador da deficiência né vocês já sabem que existe uma lei específica que obriga né as empresas aquelas que têm 100 ou mais funcionários até um número mínimo uma cota mínima ali de empregados com deficiência nos seus quadros e nós trabalhamos quem era e quem não era pessoa com deficiência para fins de enquadramento legal e aí eu prometi para vocês que traríamos uma aula na sequência para falar sobre quais são os direitos desses trabalhadores uma vez que você tá ali enquadrado como pessoa com deficiência nos quadros da firma né no emprego formal quais são os seus direitos qual que é a sua proteção é isso que nós vamos falar aqui tá então no apanhado geral nós temos hoje uma convenção internacional da ONU que trata sobre os direitos das pessoas com deficiência já sabem disso quem acompanha aqui no canal já tá ligado ali a gente tem uma série de capítulos que trabalha as várias áreas da vida da pessoa com deficiência o direito ao trabalho é um dos pilares né eu costumo dizer que sem trabalho e educação não existe inclusão né não tem como é ali que você consegue abrir as portas da dignidade para pessoa com deficiência não é verdade e seguindo os comandos que a convenção da ONU traz para as pessoas com deficiência nós temos na nossa lei brasileira de inclusão na nossa LBI regras específicas de proteção ao trabalho tá que a gente aplica tanto lá nos concursos públicos como vocês já viram falar aqui uma série de vezes mas também a gente aplica no mercado trabalho formal ou seja para galera que trabalha de carteira assinada pois é é por isso que eu vou trazer aqui hoje meu querido amigo doutor Marcelo Nogueira tá o Marcelo Nogueira vai chegar aqui agora já vou colocar na tela já já tá Marcelo Nogueira eu tive a honra de estudar com ele Marcelo conhece de perto a realidade da pessoa com deficiência primeiro porque ajudou a empurrar minha cadeira de roda na época da faculdade né depois porque se mostrou um grande profissional na área do direito do trabalho e eu fiz questão de a gente estabelecer uma parceria do nosso escritório com ele justamente para a gente fazer uma coalizão que matadora na defesa da pessoa com deficiência é justamente garantir que a pessoa com deficiência tem a devida proteção legal tá do lado né a expertise da defesa da pessoa com deficiência e do outro lado é desperdício na proteção trabalhista Marcelo Nogueira meu caso ele é muito bem vindo ao clube dos direitos das pessoas com deficiência boa noite doutor Thiago boa noite a todos que estão nos acompanhando é para quem não me conhece meu nome é Marcelo Nogueira é aqui tá só no só nos ouvindo né deixa eu me apresentar um pouco aqui fisicamente eu sou homem branco cabelo preto o cabelo curto 42 anos sem óculos tem barba no momento usando a camisa social a marinho até meio despojado aqui devido ao carnaval sem gravata também o advogado atuante aí na nessa seara trabalhista vários anos predominantemente nessa seara né formado pela PUC Minas e o doutor Thiago já comentou contemporâneo a ele estudando juntos aí sou um dos fundadores do escritório de advocacia Moraes Nogueira matriz localizada na região metropolitana de Belo Horizonte com filiais também BH, IPT, Contagem temos vários escritórios aí na região nesse sentido temos inúmeras ações aí trabalhistas voltadas para o direito da pessoa com deficiência onde buscamos garantir não apenas o respeito aí a legislação trabalhista no que toca aos direitos que vocês têm mas também buscando que cada vez mais sejam incluídos aí né como iguais não apenas nessas relações trabalho mas no cotidiano como um todo é isso aí Marcelo gosto sempre de falar isso a gente não trabalha apenas para defesa do direito mas para promover dignidade o Marcelo ele falou que tá com a camisa azul marinha ali e tal para o pessoal quer ser entender né mas ó Marcelo pessoal não engana não tá atleticando igual eu aqui então só para o pessoal ficar ciente aí que estamos em casa né Marcelo então assim vamos para o que interessa quem tiver dúvida pessoal vocês podem deixar aqui tá como é que nós vamos organizar esse bate-papo aqui hoje eu separei algumas perguntas que são as mais frequentes que chegam lá na caixinha do Instagram né eu sei que não sei que Thiago Helda está lá no Instagram vai lá depois agora não agora fica aqui aprendendo na aula lá no arroba Thiago Heldo oficial né eu sempre abro caixinha de pergunta lá e das aquelas que mais chegam da área trabalhista eu trouxe aqui hoje e é por isso que eu trouxe também doutor Marcelo para dar ainda mais respaldo aqui nesse bate-papo que eu gostei tá joia Marcelo já explicou né que ele conduz aí o Moraes Nogueira que é parceiro aqui do Elton e o Deus do advogado né ele tem várias filiais aí espalhadas na região metropolitana de Belo Horizonte e a gente né aqui na defesa da pessoa com deficiência a gente tem uma atuação em todo o território nacional né então a gente quer mostrar para vocês que o direito ele tem uma proteção especial para a pessoa com deficiência e é disso que nós vamos tratar aqui hoje tá então eu acho que a pessoa com deficiência para mim fala assim Tiago quais são os direitos de pessoas com deficiência eu falo uai como né pessoas com deficiência tem todos os direitos de qualquer outro cidadão mas ela tem prerrogativas ela tem direitos específicos que lhe garantem proteção especial em determinadas áreas da vida em determinados ramos do direito e no campo trabalhista também acontece desde a nossa construção até a nossa legislação específica do trabalho então eu queria Marcelo que você de uma forma geral se desse uma pincelada para a turma né de quais são assim esses principais direitos das regrinhas específicas que quem tiver assistindo aqui ele tem que saber sair anterrado para ele saber esse direito aqui eu tenho como trabalhador com deficiência se você pudesse deixar escravado na mente quem tá assistindo aqui já que que você pode destacar para eles ficarem ligados aqui na aula doutor vamos lá é primeiramente o que o doutor já adiantou que todo mundo tem que ter ciência que o público a pessoa com deficiência ela tem os mesmos direitos que o trabalhador tem principalmente na serra trabalhista é constituição artigo 7 estão ali previstos vários direitos todos aqueles direitos lá abarcam também com certeza pessoa com deficiência a CLT no todo né CLT é antiga de 1943 mas teve uma uma reforma forte em 2017 mas tudo que tá ali prescrito também abarca a pessoa com deficiência para temos algumas situações específicas para pessoa com deficiência por exemplo a lei 13.146 né do estatuto da pessoa com deficiência determina a prioridade processual por exemplo é bem interessante apesar de que na prática ainda os juízes não aplicam da forma que deveria mas mas acaba que o o processo da pessoa com deficiência ele ele corre de maneira mais séria essa mesma previsão tá lá lá daí dois mil dois mil e oito salvo engano também determina essa prioridade processual é uma das questões lá na CLT mesmo específica para pessoa com deficiência são poucas na CLT especificamente mas que eu acho bem interessante falar no artigo 428 parágrafo vinto salvo engano é referente ao contrato de aprendizagem contrato de aprendizagem para quem não é uma pessoa com deficiência não tá incluído aí ele tem uma limitação de idade que pode ser no máximo até 24 anos por exemplo para pessoa com deficiência não tem essa limitação de idade pode ser contrato de aprendizagem aí com qualquer idade 50 60 80 não tem essa distinção então eu acho bastante interessante esse artigo aí é o que eu acho mais importante aqui deixar deixar eu acho que muita gente tem dúvida é a prescrição lá na lei da previdência lei oito dois treze e determina é ela é ela é uma lei previdenciária mas ela determina situação bem interessante o direito trabalhista são as cotas né é para as empresas por exemplo até 200 funcionários tem que destinar dois por cento dessa cabeça desse pessoal da da quantidade de funcionários que ela tiver aí para pessoa com deficiência deficiência aí isso vai aumentando gradativamente de 201 até 500 já passa para três por cento e 501 para mil até mil funcionários já passa para quatro por cento e acima de mil não tem uma uma limitação não é cinco por cento e tá cravado aí então acho bem interessante é essa lei por mais que ela eu vejo uma restrição como é que eu vou dizer não é restrição mas essa lei tinha que ser incluída na minha opinião lá na CLT tinha que ter tinha que ter um pouco né então ela tá um pouco nesse sentido vamos lá ela tá aí a gente briga por ela quando precisa os projetos de lei também acho interessante comentar estão tramitação ainda mas mas eu acho muito interessante por exemplo para a gente lei 31 05 ele ele prevê que não pode por exemplo ser cortado dia de trabalho para quem tem problema com a prótese ou com a uma órtese é enquanto ele aí tiver providenciando a recuperação desse e ele precisa para trabalho é e veria na seus dias eu acho que tá desde 2019 tramitando mas como é é lento demais o nosso legislativo é um pouco de acelerar isso precisa de mais gente para tá cobrando eu acho que é nesse ponto que a gente entra de estar buscando aí essa igualdade tem outro também que fala da extensão da estabilidade para quem é ampara a pessoa do deficiente isso eu acho muito importante por exemplo de acordo com a gente chamar a lei de de votos a pessoa tem a a a estabilidade e eu vou tocar nesse assunto mais para frente né tô adiantando um pouco e não poder ser mandado embora em qualquer situação é essa esse benefício de acordo com o projeto de lei da lei 569 está sendo estendido a quem tá diretamente ali lidando com a pessoa com deficiência por exemplo a escola um irmão que ajude ali a tomar conta o pai a mãe ele também gostaria da mesma estabilidade provisória né já para ser demitido precisa de cumprir algumas situações não vamos conversar mais para frente mas ele tá tenta esse projeto de lei tá tentando estender isso a quem acompanha diretamente a pessoa com deficiência eu acho isso muito importante e um último que eu queria tocar no assunto esse é novo 2021 419 projeto de lei 419 ele tá incluindo o parágrafo 4º na no artigo 58 do CLT para reduzir jornada de trabalho do PCD em uma hora então em vez de ser oito horas diárias seriam sete horas diárias esse é novo esse 2021 mas também bem interessante aí porque a pessoa com deficiência acaba tendo um tempo maior às vezes deslocamento dificuldade eu acho que reduzir essa jornada em uma hora já seria um grande ganho legal Marcelo olha só pessoal trouxe aqui para nós além de alguns direitos que são pilares né como estão previstos lá no artigo 7º da Constituição ele pontuou algumas outras situações ainda trouxe detalhes dos projetos de lei né eu até brinco Marcelo que esse projeto de lei que fala né sobre o abono do dia nos casos de problema contrato se for olhar o pé da letra tem que vir muito além né quantos não são os empregados com deficiência que às vezes chegam atrasados que tem descontos de advertência falta de acessibilidade cara no deslocamento né para poder chegar até o trabalho é um déficit do estado né que não oferece transporte público de qualidade quantas as vezes eu cadeirante já fui trabalhador pela lei de cotas ainda antes mesmo de nos conhecermos lá na PUC trabalhava pela lei de cotas como cadeirante quantas as vezes furou pneu de cadeira de roda do meio do caminho elevador estragado né humilhação do mundo dentro do ônibus enfim uma situação que é delicada mas olha só pessoal quero só destacar aqui pontos que o Marcelo trouxe chave principalmente para quem está anotando porque a live aqui ela tem um caráter de aula né então vamos aprender ó ele está com uma situação que muita gente desconhece tá que a possibilidade da pessoa com deficiência trabalhar como aprendiz acima dos 24 anos de idade normalmente né de réu o contrato de aprendizagem ele para 24 ou 24 é a boa finalizar a pessoa com deficiência não isso é legal porque muitas pessoas com deficiência principalmente pessoas mais velhas que viram numa época de muito frisão e hoje a gente tem um pouco mais de oportunidade principalmente com o advento do homófio teletrabalho e às vezes ele fez um contrato de aprendizagem oportunidade já tem mais de 24 e acha que não pode ser aprendiz pode sim não tem esse limite de idade a tiago mas eu recebo o bpc eu recebo um benefício de prestação continuada no luas eu posso ser aprendiz pode uma regra específica tá pessoal na lei de organização social no luas que você pode acumular o contrato de aprendizagem com o luas até dois anos tá sem perder seu benefício desde que seja comunicado ao nss tá então vale essa observação aí para vocês também doutor Marcelo trouxe aqui a questão da obrigatoriedade da lei de cotas concordo você foi extremamente feliz Marcelo quando você faz a pontuação que essa observação ela tinha que estar na CLT porque ela na CLT ela querendo ou não eu entendo que ela ela se torna uma norma mais rígida para ser alterado do que dentro da lei de 1213 como já foi objeto de vários ataques né a nossa a lei de cotas da pessoa com deficiência mas querendo ou não o artigo 93 que tá ali na lei de 1213 ele é um artigo poderoso hoje temos de inclusão em que pese muitas empresas ainda não cumprirem as cotas mas hoje pessoal 90% das pessoas com deficiência que trabalham de carteira assinada só trabalham no caso da lei de cotas tá então ela tem uma força social muito grande e vale a pena a gente estar aqui para vocês tá e para a gente poder prosseguir nas próximas perguntinhas que o Marcelo está a gente clarecer eu só queria destacar para vocês que Marcelo pontuou a lei brasileira de inclusão ela veio para poder aprimorar o que a Constituição já trouxe de proteção para pessoa com deficiência mas tem algumas coisas que eu gosto de chamar atenção e um dos meus artigos favoritos na LBI Marcelo eu uso muito das minhas ações de concurso público por exemplo é o artigo 34 parágrafo terceiro da LBI e eu quero colocar aqui na tela para a galera porque tem uma coisa que você tem que aprender que hoje pessoal é essa proteção que eu vou mostrar para vocês vou jogar aqui na tela para a galera ver ó artigo 34 parágrafo terceiro olha só que legal 34 ó a pessoa com deficiência você tem direito ao trabalho livre escolha e aceitação primeira coisa né livre escolha e aceitação aqui tem uma crítica muito grande infelizmente muitas empresas não respeitam a livre escolha da pessoa com deficiência quando elas não respeitam a qualificação que ela tem já viu que isso acontecer a pessoa com deficiência chega lá na entrevista de emprego e ela tem um currículo que era um currículo muito bom aí viram para ela e fala assim é não tem vaga para pessoa com deficiência com essa informação às vezes o currículo é melhor do que o concorrente que está do lado contrato porque ele é sem deficiência você já viu isso acontecer mas eu já ouviu esse tipo de história já e várias vezes o pessoal reclama bastante é a empresa fica tentando deslocar a pessoa para uma vaga um cargo uma situação que ela quer contratar a pessoa para aquela função para aquele cargo daquela forma sem priorizar o currículo sem priorizar a capacidade individual de cada um isso é isso é corriqueiro infelizmente acontece muito acontece eu faço uma crítica aqui por exemplo os iels consegue comunicar isso muito bem para a comunidade surda porque a barreira comunicacional é uma das que mais afetam a inclusão do trabalho normalmente que que eles fazem para poder incluir o surdo já cansei de ver empresas tem um setor específico coloca todos os surdos para trabalhar naquele setor fazendo uma única coisa é errado é errado a pessoa com deficiência se uma empresa tem de fato a compromisso inclusivo você vai tem que encontrar a pessoa com deficiência em todos os setores respeitando sua qualificação profissional sem puxação de saco sem capacitismo que é ou não pessoa com deficiência se tem capacidade tem qualificação dá para ela oportunidade né a pessoa com deficiência está aí para isso não não Marcelo não tinha caso contrário você estaria tendo uma exclusão dentro da da inclusão você pega você consegue excluir a pessoa finge que tá incluindo mas tá excluindo tá segregando da mesma forma não é essa a ideia de que essa inclusão falsa ela infelizmente ainda acontece tá e o mesmo dispositivo aqui que eu quero destacar processo que é o parágrafo terceiro aqui ó eu fiz questão de colocar na tela para quem quiser anotar isso olha só para mim essa daqui é uma das redações mais ricas que tem na RBI inclusive ela foi construída com participação do então Ministério do Trabalho da política de fiscalização que é muito competente aqui em Minas Gerais e eu já faço menção que a doutora Patrícia Siqueira que é parceira aqui do nosso canal e a doutora Laila Vilela também né que é médica auditora do trabalho olha só que legal essa redação é vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição inclusive nas etapas de recrutamento seleção contratação admissão exame admissional e periódico permanência no emprego ascensão profissional reabilitação profissional bem como a exigência de aptidão plena que acontece muito nos concursos públicos por exemplo é errado né Marcelo é comum já atravessando uma pergunta que a gente tem aqui é comum e o que fazer né diante desse tipo de situação discriminação em entrevista de emprego procedimento de recrutamento seleção eu tô infelizmente vou usar muito essa palavra que infelizmente é infelizmente não a gente sabe que que é comum a gente ouve muita reclamação nesse sentido olha qualquer um que se discriminado é claro que tem que tentar fazer as provas dessa discriminação né mas é recorrer ao judiciário a gente tem que buscar um advogado profissional de sua confiança vamos procurar o judiciário vamos discutir porque se a gente deixar passar se ninguém fizer frente a essa discriminação a gente não vai conseguir essa essa inclusão de maneira plena ela fica só superficial não é não é essa que é a a intenção a intenção não é não é simplesmente como é que eu vou dizer fingir que tá incluindo fingir que tá aceitando sabe fingir que tá te dando oportunidade mas segregando ali de outra forma é ter uma inclusão plena que na verdade nem precisava tem que ter que ter essa inclusão né Thiago na verdade todos somos iguais mas ter todos se tratados da mesma maneira eu brinco nesse a convenção da onda ela fosse seguida a risca incorporada como valor próprio né da nação não precisava mas aqui é o Brasil e a gente tem que ter essas regras gente mas eu vou botar um ponto já falta muito fiscalização na na minha opinião sabe eu acho que o estado tinha que agir de forma mais mais firme nessa fiscalização e não deixar que acontecesse aí essa essa discriminação da forma que a gente vê que acontece desculpa não se preocupe nós estamos batendo papo mesmo agora tem o outro lado da moeda muitas pessoas com deficiência se calam adiante desse tipo de situação muita gente se cala tá é aqui ó tem até um comentário aqui do da da Alessandra né já tá falando aqui ó se não existe obrigatoriedade da cota com certeza não iriam contratar a pessoa com deficiência pois é Alessandra política de cotas ela tem um papel muito importante e a gente tá falando aqui agora que a exclusão ela começa muitas vezes no recrutamento na seleção mas e quando ela começa a acontecer já no trabalho exemplo vamos pegar aqui ó a gente tem um público muito grande aqui Marcelo de pessoas com deficiência não aparentes ou pessoas com deficiência intelectual pessoas com autismo é muito comum no autismo leve no Asperger essa pessoa às vezes precisa de uma adaptação do trabalho Marcelo e o empregador não começa é um autista que não pode trabalhar comigo precisa estar num lugar separado às vezes ele vai ter que estar trabalhando no home office é possível adaptar e as pessoas às vezes não sabe como dialogar com o empregador não sabe como é que ela documenta esse direito que tipo de dica a gente pode dar Marcelo para quem tá sofrendo esse tipo de violação porque ela tem o direito de ter uma adaptação do trabalho mas o empregador você nega fazer ou faz vista grossa para não fazer doutor ela não eu eu sei que é difícil mas a pessoa não pode se calar tá é primeiramente ela tem que tentar de maneira amigável é procura seu superior conversa com o RH da empresa muitas vezes na empresa tem assistente social ela tem como dialogar isso começar na empresa manda um e-mail para registrar vamos primeiro a ao que o que é que ela pode fazer né ela pode procurar aí todos os meios e os canais disponíveis na empresa para tentar solucionar essa situação de maneira amigável apresentar seu problema apresentar o que que ela entende como solução e até sugerir o que é que pode servir por parte da empresa mas o ideal é que isso seja documentado hoje o pessoal usa WhatsApp para conversar tem e-mails que você pode mandar muita empresa grande geralmente até ouvidoria o ideal é que você documente toda essa situação porque se se esgotarem essas coisas aí de tentar solucionar o problema administrativamente na empresa eu acho que a gente tem que partir para uma segunda situação não deve ficar lá por exemplo a denúncia do Ministério do do trabalho sabe é e mais Ministério do trabalho na verdade e não resolvendo talvez até o sindicato da categoria também é uma pode dar um não conseguindo entendo que feitas as próprias e recorrer ao judiciário porque é direito da pessoa com deficiência ter o local de trabalho adaptado ter as mesmas condições de trabalho ter ter como ali desempenhar suas funções sem qualquer restrição senão você vai estar incluindo você vai estar excluindo a pessoa daquele momento agora vamos lembrar do seguinte pessoal quando o doutor Marcelo explica que é para você documentar eu vou reportar vocês algumas aulas que a gente já trabalhou aqui no canal não é simplesmente você fazer o pedido você tem que saber fundamental que você está pedindo lembra lá do laudo caracterizador da deficiência na aula passada lá tem um campo só para colocar os tipos de adaptação você vai precisar do trabalho você vai precisar de um mobiliário adaptado você vai precisar de um teclado mouse com economia diferente você vai precisar de uma adaptação de acessibilidade no computador você vai precisar de uma mudança de layout trabalhar no primeiro andar você não pode subir escada não pode carregar determinada quantidade de peso isso tudo tem que estar descrito ali no seu lado caracterizador porque você facilita e ajuda o pessoal da fiscalização e fundamenta para que você tenha respaldo legal não adianta você bater na ponta do escritório mas é você que meu empregador não quer me dar adaptação o que que você tem não tem nada eu só tô pedindo que eu sou PCD não não é só porque você é PCD meu cara tem que justificar o que que você tá pedindo tem que ter ligação direta com as barreiras que você enfrenta a obrigação do empregador é eliminar as barreiras para garantir para você a condição de trabalho né então documenta de referência no lado caracterizador e se possível uma dica que eu tô também façam relatórios auxiliares terapia ocupacional da psicopedagogia são documentos que podem te ajudar aí na hora de fazer esse vídeo de adaptação tá doutor não apenas o material de trabalho com as próprias instalações né nós tivemos um caso um caso recente que eu lembra bem é 100% sem adaptação ou a descrição do perito foi foi perfeita não tinha acessibilidade à cozinha ao banheiro ao posto de trabalho nem ao cartão de ponto nosso amigo lá não tinha não tinha não tinha ele não tinha acessibilidade nenhuma nenhuma então não apenas ao o material de trabalho ali que precisa como também a o ambiente de trabalho em si a toda a estrutura da empresa ela tem que ter essa adaptação apenas para o funcionário que a pessoa com deficiência vai estar usando aquela 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 estrutura mas muitas vezes pode chegar cliente pode chegar visita então a estrutura toda da empresa tem que ser adaptada para isso aí sem falar que chega a ser constrangedor determinada situação que o empregado com deficiência tem que ficar pedindo terceiro para fazer por ele né e dependendo do contexto isso pode gerar até um dano moral que chega a ser humilhante às vezes para o empregado e tem que ficar pedindo as coisas que ele tinha que ter respeitado a autonomia dele no ambiente de trabalho por isso que é importante documentar tudo tá pessoal e vamos avançar aqui então nesse bate-papo tá esquentando aqui o Marcelo eu quero conversar com o pessoal aqui antes a só antes de prosseguir né nós estamos falando das deficiências leve moderada mas tem a deficiência grave que trabalha também tá de deficiência intelectual consegue trabalhar como já existe a figura do emprego apoiado eu vou ter uma aula aqui no canal só sobre o emprego apoiados aprender tá mas basicamente emprego apoiado é aquele que a empresa ela vai ter ou dentro do seu quadro de funcionários ela vai fazer um ato de parceria com o terceiro setor e vai dele um assistente que vai auxiliar aquela pessoa com deficiência no exercício das mães dela tá é um emprego apoiado né pessoal nós vamos ter um papo aqui uma aula só sobre essa modalidade é uma forma de inclusão das pessoas com deficiência intelectual eu sou com deficiência às vezes mais grave que vão precisar de uma ajuda de um terceiro para desinformar as suas funções tá certo é isso aí pode ir lá que tem muita coisa interessante mas é tema uma aula inteira por isso que eu não vou tratar aqui hoje especificamente do emprego apoiado tá Marcelo vamos falar da proteção trabalhista aqui o pessoal já sabe que tem uma lei de cotas já sabe que as empresas têm mais funcionários são obrigados a fazer essa contratação mas a empresa que não cumpre a lei de cotas ela também tá sujeita a algumas sanções e tem algumas obrigações né as empresas tem mais de 100 funcionários que tem que ela tem que observar para poder contratar a outra pessoa com deficiência até para demitir vamos explicar isso para o pessoal aqui melhor é que a proteção que a gente tem no artigo 43 eu só fica perguntando pode ser mandado embora eu só também que eu trouxe perceber que são folgados né acho que a pessoa que eu devo ser esse não pode é intocável tem essa não se quiser merda vai ser mandado embora tá mas o Marcelo vai explicar a proteção aqui para vocês vamos lá vamos lá doutor é tem gente que chama isso de estabilidade de estabilidade deixar bem claro que não é uma estabilidade a isso aí é uma proteção é diferente da estabilidade provisória para grávida para quem sofre um acidente de trabalho tem tem algumas peculiaridades aí mas existe sim a proteção que que acontece a empresa não pode demitir o funcionário que está contratado pela lei de botas desde que não seja por justa causa por justa causa foge a essa exceção se ele te der um motivo descrito lá no artigo 482 da CLT se ele der algum daqueles motivos ele pode ser demitido imediatamente não tem exceção a essa essa regra tá agora se for uma decisão uma beleza já está me ouvindo tá dando um só te ouvindo já corrigi aqui deu uma falha pode mandar ver tá deixa eu voltar então é não há então essa proteção integral tá justa causa justa causa também tem uma falta grave pode ser demitido normalmente agora o que que é interessante saber para a pessoa com deficiência ser demitido se ele tivesse contratado pela lei de cotas a empresa tiver ele lá como funcionário dentro da lei de de cotas é só se empresa contratar outra pessoa com deficiência para trabalhar na mesma vaga isso é até interessante a pessoa entrar nos acompanhando aí que essa essa ideia não precisa ser o mesmo carro tem que se preocupar mesmo a vaga se eu determino que é para o mesmo carro eu vou tá fazendo a segregação aí eu vou tá como é que eu vou dizer vou tá excluindo a outra pessoa com deficiência que poderia estar sendo contratada para ocupar outra vaga então eu não estaria priorizando aí por exemplo a capacidade de cada um então não é para o mesmo carro é para mesmo vaga primeiro ponto segundo ponto tem que ser outra pessoa com deficiência mas também não necessário a mesma deficiência senão estaria segregando novamente então é outra pessoa com deficiência pode ser uma deficiência completamente diferente pode ser um carro completamente diferente mas desde que ocupe ali a aquela cota de funcionário ela ela tá cumprindo lá da lei da Previdência lei 823 é funcionário tem lá a quantidade de funcionários tem que tá tem que estar contratado aí para atingir essa lei de cotas lembrando tá pessoal se não seguir essas observações que o Marcelo tá falando aqui isso pode gerar para o empregado o direito de reintegração do trabalho não Marcelo sim é era o próximo ponto se a empresa descumprir ou ela não tiver dentro do do que estabelece a lei de cotas lá com a quantidade de pessoas com deficiência contratada ou se ela demitir sem essa prévia contratação que é prévia não tem que ser prévia ela o que isso vai gerar é claro que você vai ter que recorrer procurar um advogado sua confiança recorrer ao judiciário o juiz vai mandar o judiciário vai mandar você ser reintegrado ao trabalho pagamento dos salários daquele período que você ficou sem trabalhar e você volta a ter essa não é estabilidade dessa proteção aí que a lei confere então gente olha só vamos prestar atenção aqui empregado com deficiência ele tem uma entre aspas uma estabilidade relativa então a proteção a mais como é que essa proteção se dá pela lei a empresa que tem a obrigatoriedade de cumprir a lei de cotas ela tem que se quiser demitir o empregado com deficiência sem justa causa promover uma contratação prévia tá certo para aquela vá de cumprir a beleza foi doutor marcelo deixou claro aqui para vocês lembrando que na jurisprudência as decisões que a gente tem reiteradas aí na justiça ainda surge o segundo elemento que a empresa está cumprindo a lei de cotas porque se a empresa não está cumprindo também deve vir uma sacanagem aquilo que Marcelo falou vai na contramão da inclusão tá certo agora tem um detalhe que eu quero chamar atenção de um caso concreto Marcelo que a gente teve no escritório um rapaz de 49 anos de idade ele conseguiu o primeiro emprego dele aos 42 e uma deficiência intelectual de moderada para grave e ele conseguiu emprego para trabalhar como porteiro de uma universidade famosa aqui de Belo Horizonte e foi trabalhar lá Marcelo e tava trabalhando já três três quatro anos de carteira assinada e tal e aí a empresa resolveu demiti-lo né e avaliando a situação a gente viu que a empresa não cumpria a lei de cotas e vamos manejar uma ação de reintegração para ele porque não tinha prova nenhuma de que ele foi contratado previamente ó Tiago como é que eu sei se a empresa contratou previamente ó tem dois caminhos tem o caminho da fofoca você pode ficar sabendo entendeu e tem o caminho lá do seu termo de homologação né Marcelo lá do sindicato realmente isso foi uma observação se a empresa contratou ou não se tinha a obrigatoriedade ou não costuma aparecer no termo de homologação da demissão você conhece alguma outra maneira Marcelo o empregado com deficiência buscar essa informação se houve a contratação breve o doutor é é um pouco complicado até até porque a gente sabe que o órgão público não dá esse devido esclarecimento da forma que a gente precisa mas se for buscar o Ministério do Trabalho e pedir uma consulta em nome da empresa da RAIS ou do CAGET que são onde a empresa tem que registrar a contratação dos funcionários da emissão toda movimentação de funcionários que está registrado lá lá vai constar sim quais foram as últimas todas as contratações é igual um extrato analítico do FGTS lá vem toda a vida da empresa bem detalhada quando é que ela contratou se foi na modalidade PCD ou não quando é repetir o cargo salário tudo corretamente então aí se não o sindicato pode até auxiliar a pessoa se ela se ela o sindicato da categoria tiver um pouquinho de boa vontade pode auxiliar ela aí na busca desse documento ou então ela pode procurar diretamente o Ministério do Trabalho e pedir uma cópia desse documento da empresa ele não é ele é público ele é disponível problema que hoje a agenda demora dentro do processo também você consegue acertar se ela tivesse a empresa que não ouve a contratação com uma empresa pequena por exemplo ela tá vendo ali que não contratou um colega que simplesmente demitiu ela pode procurar um escritório essa ação vai ser ajuizada e dentro da empresa o próprio juiz faz essa consulta ao arraiz e aí descobre se houve a contratação prévia ou não é foi o que aconteceu no caso desse rapaz com deficiência intelectual que eu tô contando para vocês como a mãe dele é idosa ele é um rapaz com deficiência intelectual ele não tinha como descobrir essas informações a gente levantou isso dentro do processo mas quando a gente foi analisar Marcelo a vida desse rapaz a gente viu que o trabalho para ele era muito mais que um trabalho era o único lugar aonde ele conseguiu se deslocar sozinho ele pegava o ônibus na porta da casa dele e chegava na empresa para voltar a mesma coisa ele tinha uma jornada de quatro horas por dia ele trabalhava bonitinho colocava o cartão de ônibus dele na pochete e tinha ali a sua mínima independência e foi mandado embora quando mandou embora esse rapaz começou a entrar num quadro depressivo ele tinha uma doença autoimune que piorou então ele entrou num contexto muito grande de prejuízo quando a família dele nos procurou e quando a gente ajuizou essa ação de reintegração Marcelo a empresa deu um jeito de produzir prova de que haveria que ter contratado outra pessoa no lugar dele e na instrução probatória do processo apareceu algumas desculpas do tipo que a empresa passou a precisar de alguém que soubesse trabalhar com Excel por exemplo que era um rapaz com deficiência intelectual que era porteiro e quando a gente pediu para levantar o tipo de deficiência que supostamente teria sido contratado no lugar dele era uma pessoa com surdez unilateral gente, presta atenção eu não estou falando que o surdez unilateral não é pessoa com deficiência não é isso eu estou dizendo que olha só a situação ele era uma pessoa com deficiência intelectual grave sem formação acadêmica num contexto biopsicossocial específico demitiram para contratar a situação de surdez unilateral com qualificação então a gente conseguiu demonstrar também que tinha uma paridade grande em termos de deficiência o que caracterizou indiretamente uma forma de discriminação isso ajudou com que fizéssemos aí a reintegração e voltou para a firma já mas eu estou trazendo a história para contar para vocês vocês verem que tem também que ter essa responsabilidade se a dificuldade da deficiência está substituindo é muito grande isso pode ser utilizado dependendo do contexto fechou? concordo concordo quando simplesmente você não consegue pela pela determinação a empresa está cumprindo a lei de cotas ela teve essa contratação prévia mas há essa disparidade como o doutor bem eleitou aí o caminho a buscar é explicar que houve uma discriminação e tentar com essa com essa justificativa reintegrar o empregado é isso aí vamos responder algumas perguntinhas que estão chegando aqui mas ó vocês não estão deixando o like não eu estou morrendo com vocês pô galera é isso aí né deixa o like vou mandar aqui deixa o like aí meu povo deixa o like ativa o sininho porque quando você deixa o like você está fortalecendo o canal você está fazendo o YouTube reconhecer esse conteúdo como importante aí mais pessoas vão ver mais anúncios vai voltar a gente vai conseguir pagar os empregos a gente vai conseguir melhorar o nosso conteúdo entendeu tu? então vamos lá ajuda a gente aqui no canal tá? pra que o direito à inclusão aqui chegue pra todo mundo tá? vamos lá aqui ó a Sambra ô Sambra eu vou colocar uma pergunta que você mandou no telegram que eu vou colocar ela aqui agora tá? mas vamos responder essa aqui ó o laudo caracterizador deve ser levado assinado por outro profissional do trabalho ou é feito pelo médico do trabalho mas por exemplo uma cópia depende Sambra quando a empresa que manda você fazer o laudo caracterizador normalmente a empresa já vai te encaminhar pro médico profissional que atende ela mas nada impede que você tome a iniciativa também e o seu próprio médico preencha se ele tem o CRM válido o documento vai ter a mesma autenticidade você vai apresentá-la na firma tá? a Kátia Ferraz bem-vinda Kátia em nosso canal que honra ter você conosco que Kátia também é uma grande referência aí na defesa da pessoa com deficiência ela tá comentando que o laudo caracterizador é diferente do médico conforme a Laila o médico do trabalho precisa de apoio de outros profissionais é isso sim Kátia mas esse modelo de laudo caracterizador que o pessoal tá falando aqui é um que ele é modelo do Ministério do Trabalho infelizmente lá ficou consubstanciado que bastaria um médico assinado né o que é contra o parâmetro né multiprofissional interdisciplinar da LBI o seu pensamento tá correto mas pra além dos votos se o documento se o laudo tivesse assinado por um médico vai estar valendo tá? vamos ver aqui Marcelo essa aqui é pra você foi a Samba ela mandou e ela mandou lá no Telegram quem tá no Júlio do Telegram tem prioridade pra ter reportagem pra mandar pergunta tem prioridade pra atendimento no escritório porque o pessoal no Telegram é o pessoal que tá sempre ligado no canal e tá fazendo trabalho então a gente foi uma palestra como é que eu vou enfrentar o link tá na descrição eu vou colocar aqui no chat a pergunta da Samba e vou compartilhar aqui a pergunta dela é muito grande acabou que vamos colocar por partes aqui ó Olá Marcelo sou portavana da Samba e iniciarei esse ano a minha primeira experiência profissional em serviço público como precedente já sou funcionária pública porém minha aprovação prévia deu-se anteriormente pro diagnóstico gostaria de saber se como autista tem direito ao trabalho adaptado por exemplo a trabalhar em um ambiente mais tranquilo sem grande circulação de pessoas e tem sem muitos eventos com estímulos sonoros e visuais visto que o ambiente cheio de sobrecargas sensoriais me fazem adoecer fisicamente como se daria essa solicitação para que não seja tida como inapta para o trabalho é do serviço público mas a resposta vai ser igual aqui tanto no serviço público quanto no privado vamos responder pra ela como é que ela faz essa situação a senhora já até mencionou anteriormente aqui né Doutor entendo sim que ela tem tem direito a toda essa adaptação aí do local de trabalho é esse primeiro requerimento ele deve ser feito ao ao superior imediato dela né vamos tentar por aí vamos seguir essa hierarquia até para não causar nenhuma polêmica dentro dentro da do órgão que ela está trabalhando superior imediato não atendendo não repassando essas necessidades para frente procura um não sei se vai ter lá um setor de RH mas com certeza vai ter uma ouvidoria vai ter alguém que vai ouvir ela vai buscar solucionar essa essa pendência que ela tem vai ter lá essa adaptação que ela precisa não conseguindo administrativamente não conseguindo pelas vias legais aí entendo que parte sim para a denúncia do Ministério Público do Trabalho por mais que seja é uma pessoa não está regida pela CLT mas eu entendo que é trabalho então o Ministério Público do Trabalho atua sim ela pode fazer essa denúncia não conseguindo infelizmente judiciário que é a forma mais mais gravosa que nós temos mais penosa mas é o último último meio para a gente recorrer a essa solução a diferença é que no Serviço Público a pessoa vai mais sem medo na hora de judicializar mas depende muito da questão aqui tá pessoal porque dependendo do seu regime de contratação a gente vai ter que avaliar se mesmo no Serviço Público você vai ser regido aí de repente pela CLT tem essa possibilidade a gente tem que avaliar isso aí mas no caso não sendo possível uma ação não é no caso se ela fosse se ela não fosse eletista não se ela for estatutária não tem a ação trabalhista mas ela pode entrar com a ação exatamente isso ela pode buscar os direitos já da mesma forma vamos lá então gente olha só o que mais que nós temos aqui é o pessoal tá aqui Alessandra e o e o Bruno tô falando aqui que tão aguardando consultoria mandou mensagem pessoal a gente tá com uma fila de espera muito grande tá mas pode ficar tranquilo se não ser atendido se for do grupo do Telegram avisa lá que o pessoal do grupo do Telegram tem prioridade para atendimento mas todo mundo vai ser atendido tá a Sandra tá confirmando aqui viu Marcelo o regime dela é seletista então ação trabalhista ação trabalhista tá a Sandra sem medo mas ó último caso tá a gente acredita que você vai conseguir resolver ativamente pega um laudo explicando justificando que você precisa do ambiente específico da sala individual de menos ruído principalmente pede para destacar quais são os prejuízos os riscos que às vezes nem que o órgão público é vantagem ter você em um ambiente incompatível tá então é importante que você se documente primeiro siga as orientações que a gente falou aqui depois focar-se até assistir aula de novo para você voltar nesse ponto quando quando ela procurar essa essa solicitação Tiago eu já aconselho que ela já vá com o laudo de algum relatório médico de algum médico da confiança dela que coloque explique isso bem explicado ela já chega com um documento para mostrar encaminha por e-mail até para ficar documentado pede um e-mail do tratamento pessoal que tiver lá da ouvidoria encaminha isso e faz a solicitação já enviando o laudo caracterizando todo esse problema que ela precisa que seja solucionada essa adaptação porque ela já ganha força nesse pedido é isso aí pessoal então é só passamos aqui por uma série de direitos aqueles que são os principais em termos de proteção ao trabalho da pessoa com deficiência a gente começou desde a aula passada ensinando quem é e quem não é PCD para o trabalho vocês viram como que uma coisa soma com a outra como que é importante você ter um laudo caracterizador bem feito bem documentado porque isso pode subsidiar outros direitos para vocês pois é o doutor Marcelo veio aqui eu esclarecer várias dúvidas a respeito dessa proteção trabalhista a gente segue à disposição o Marcelo vai deixar daqui a pouco os contatos aqui também para quem tiver alguma dúvida remanescente pode colocar nos comentários vai lá no grupo do telegram pergunta lá se a gente não tiver lá na equipe alguém para responder a gente direciona a pergunta para o doutor Marcelo ajudar mas a gente fica muito feliz de vocês que ficaram conosco até aqui menos você que não deixou like ainda quem não deixou like está de sacanagem mas vamos lá manda o código faz igual o Alessandro mandou o código aqui o Charles né para quem não sabe esse é o código aqui da nossa comunidade do clube dos direitos das pessoas com deficiência tá pessoal a gente vai chegando ao fim de mais uma transmissão Marcelo meus agradecimentos faça suas considerações finais aqui para o nosso clube sempre honrado em ter vencer comigo aí nessa jornada tá meu querido estamos juntos e admiração sempre pelo teu trabalho pela tua competência e por também ter abraçado a nossa fala fala enorme agora não como advogado colega de trabalho mas como pessoa com deficiência no meu lugar de fala tá doutor eu que agradeço a recíproca é verdadeira sabe que nossa amizade está além aí dessa relação de trabalho tá queria agradecer ao doutor pelo convite a todo mundo que participou com a gente ao doutor Ziel que aí prestando auxílio para nós é se tiver ficado alguma dúvida qualquer outra pendência que o pessoal não não a gente não deu tempo a gente responder pela limitação do horário que alguém lembra depois não conseguiu lembrar agora ou que passar por alguma situação quiser procurar a gente responderemos a todos aí só mandar lá no temos o instagram né se a pessoa preferir mandar fazer essa consultoria lá pelo instagram é arroba Moraes Nogueira ponto ADV basta basta seguir a gente lá basta acompanhar a gente não só as dúvidas mas a gente também presta muita informação aí a cotineiramente no cotidiano tem também o whatsapp se alguma pessoa quiser tirar essa dúvida especificamente vou deixar aqui mas também consegue pegar lá na página do instagram que é o 99300 0424 mandando lá a gente responde sim todo mundo que mandar qualquer dúvida qualquer pendência vai ser brevemente respondido agradeço demais aí a o convite a participação bom grande abraço a todos é isso aí pessoal vou colocar aqui para vocês no chat o perfil do Moraes Nogueira que é no instagram quem quiser seguir lá tá pessoal assim que vocês que gostam do nosso conteúdo vai lá também no arroba Moraes Nogueira a equipe lá doutor Marcelo doutora Fernanda doutor Fábio colocam muito conteúdo legal várias dicas lá de outras áreas do direito de vocês também tá certo e para quem está aí na pegada da pessoa com deficiência ainda não está lá no Instagram vai para lá no arroba Thiago El Proficial caixinha de perguntas direto lá para vocês vou começar a trazer dúvidas das caixinhas para cá tá já trago algumas para a turma do Telegram já sabe que vocês têm tratamento vivo porque quem está lá no Telegram é a galera mais fiel aqui do canal tá mas sempre dando muito carinho e atenção para vocês aqui tá bom turma agradecendo mais uma vez meu querido amigo doutor Marcelo Nogueira o Ciel obrigado aí pela interpretação de hoje por fazer a barreira de comunicação cair tá a gente vai tentando sempre aprimorar aqui para vocês obrigado turma que participou geral aí hoje não tem como citar o nome de todo mundo mas um forte abraço para vocês estamos de volta na semana que vem em breve eu já coloco o tema para vocês tá vamos juntos sempre em defesa dos direitos das pessoas com deficiência até a próxima abraço a todos